Entender para abastecer. Quais são os combustíveis que vendemos no posto? O abastecimento é um serviço essencial. Para abastecer, é preciso entender que tipo de automóvel requer um combustível específico para o seu funcionamento ideal. Eu já ocupei o cargo de supervisora em postos de uma rede em Brasília. Recebia relatos de inversão de combustível. Um erro que é gravíssimo. Para evitar esse problema, é fundamental entender para abastecer. Quando olhamos para um Jeep Compass, por exemplo, não vem escrito na sua placa qual combustível podemos abastecer nele. Mas é necessário saber que o mesmo veículo pode ser fabricado com motor flex, que funciona a gasolina e a etanol, e outros projetados para diesel. A confusão muitas vezes ocorre quando se desconhece os veículos que podem ser fabricados com motores flex e a diesel. Vamos falar especificamente de cada combustível para evitar erros por falta de conhecimento e garantir a satisfação do cliente, contribuindo para uma boa avaliação do posto. O etanol está ganhando destaque globalmente como parte das estratégias de energia renovável e sustentável. Países como Estados Unidos, China, Canadá, além do Brasil, estão adotando o etanol como uma alternativa que é viável. O etanol é originado da fermentação de matérias-primas como cana-de-açúcar, milho, beterraba e mandioca. Ele é um biocombustível produzido a partir de fontes renováveis, tornando uma opção ecologicamente correta. Nos postos, é possível abastecer veículos movidos a álcool ou flex com etanol, utilizando o álcool etílico hidratado, também conhecido como etanol hidratado. Esse combustível garante uma queima limpa e eficiente, contribuindo para um melhor desempenho do motor. Para garantir a qualidade e a segurança no avastecimento, todas as bombas de etanol são equipadas com termodensímetros, permitindo que os motoristas visualizem a pureza do combustível. Como eu já expliquei, existe o combustível aditivado. E no caso do etanol, o etanol hidratado aditivado, identificado pela coloração verde, apresenta um pacote de aditivos que reduzem o acúmulo de resíduos, garante mais proteção antiferruge e reduzem o atrito entre as peças. Essa ação antiferruge reduz o impacto do etanol nas partes metálicas do motor, evitando danos à bomba de combustível e falhas de vedação. O etanol comum é transparente e o etanol aditivado é verde. Já o etanol adicionado à gasolina, conhecido como álcool etílico anidro, recebe um marcador laranja para diferenciação em relação ao etanol hidratado. Essa é a razão da presença dos termodensímetros nas bombas. O etanol anidro é utilizado exclusivamente para a produção da gasolina tipo C, uma mistura de gasolina tipo A com o etanol anidro. Desde 1930, ocorre a adição do etanol anidro à gasolina tipo A, e é uma prática comum no Brasil, visando aprimorar o rendimento do combustível e reduzir os índices de poluição. A proporção do etanol anidro na gasolina é regulada pelo Conselho Interministerial do Açúcar e do Álcool e varia de acordo com a legislação vigente. Para esclarecer, a gasolina tipo C é uma mistura entre a gasolina tipo A e o etanol. No posto, temos três tipos de gasolina. A gasolina tipo C comum, a gasolina tipo C aditivada e a gasolina tipo C prêmio. A gasolina comum é a mistura da gasolina tipo A mais o etanol. Em 2023, o percentual de etanol anidro na gasolina é de 27%. A gasolina ativada é composta pela gasolina tipo A, o etanol, e em 2023, o percentual de etanol anidro na gasolina é de 27%, além de um pacote de aditivos que incluem detergentes, dispersantes e redutores de atrito. A octanagem da gasolina aditivada é a mesma da gasolina comum, 93ROM. Para se diferenciar a gasolina C comum da gasolina aditivada, esta possui marcadores de acordo com cada distribuidora, que confere uma coloração específica. E muitas vezes é verde. O terceiro tipo de gasolina é a gasolina tipo C prêmio, que é a mistura entre a gasolina tipo A prêmio mais o etanol. Em 2023, o percentual de etanol anidro na gasolina aditivada é de 25%. A seleção dos hidrocarbonetos que estarão presentes no seu processo de produção aumenta a sua octanagem, que no mínimo é de 97ROM. E como diferenciar as três gasolinas? Pela sua coloração. A gasolina prêmio é mais clara que a gasolina comum, pois possui um teor de etanol anidro inferior à gasolina comum. E a gasolina aditivada é esverdeada. Um posto pode ter a bandeira de uma distribuidora. E temos postos de bandeira Petrobras, Ipiranga, Shell, Ali, Larco, Deslub, Total, Petronac. E cada uma delas traz uma identificação própria. O nome utilizado para identificar a gasolina aditivada vai variar de acordo com a distribuidora, assim como o pacote de aditivos. Nos postos Petrobras, temos a gasolina Petrobras Grid. Já nos postos Ipiranga, temos a gasolina Ipimax. E nos postos Shell, temos a gasolina V-Power. Como falei no início, a falta de conhecimento pode fazer o frentista abastecer um veículo a diesel com gasolina, o que pode gerar um grande problema para o frentista e para o posto. Os automóveis de passeio, em sua grande maioria, utilizam motor a gasolina. Enquanto os veículos com capacidade de transporte superior a mil quilos estão autorizados a trafegar com motor a diesel, como os caminhões, ônibus e alguns modelos de picape. Os motores a gasolina foram desenvolvidos a partir do motor a diesel. E o funcionamento dos dois é realizado em quatro fases. Admissão, compressão, combustão e escape. No motor a gasolina, a ignição é feita por centelhas a faísca, gerando pela ignição. Já no motor a diesel, a combustão é espontânea. O combustível é injetado e quando o ar já está comprimido e a temperatura muito elevada, mais ou menos 800 graus centígrados, o que faz com que o óleo diesel entre instantaneamente em combustão, sem a necessidade de uma vela de ignição. Por isso, ao realizar o abastecimento, é necessário confirmar o combustível a ser abastecido e verificar qual é a marcação no tanque de combustível do veículo, se é flex ou diesel. Os veículos que são fabricados a partir de 2012 podem ser abastecidos apenas com diesel S10, mas alguns postos ainda oferecem outro tipo, o diesel S500. E qual é a diferença entre o diesel S10 e o diesel S500? O teor de enxofre em sua composição. O diesel S10 tem teor de enxofre máximo de 10mg por kg, enquanto o diesel S500 tem o teor de enxofre máximo de 500mg por kg. Você pode estar se perguntando por que a quantidade de enxofre diminuiu. Isso se deve a regulamentações ambientais mais rigorosas, que visam reduzir a poluição no ar. O enxofre presente no diesel é uma das principais causas das emissões de poluentes prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. E um diesel S10 com um teor de enxofre menor é uma medida importante para melhorar a qualidade do ar, já que o diesel é o combustível mais vendido no Brasil. Além disso, é importante mencionar o Arla 32. O Arla 32, ou agente redutor de líquido automotivo, a base de ureia é um líquido utilizado em veículos a diesel equipados com tecnologia SCR, redução catalítica seletiva. Com 32% de ureia em sua composição, o Arla 32 é injetado no sistema de escapamento e reage com os gases de escape para reduzir as emissões de óxidos de nitrogênio, que são poluentes e nocivos. Alguns veículos vão possuir duas entradas de abastecimento, uma de diesel S10 e outra de Arla 32. Em alguns casos, o abastecimento incorreto ocorre por falta de conhecimento e também atenção. Mas agora, vocês já sabem, o Arla 32 é essencial para garantir que os veículos a diesel atendam aos padrões de emissões cada vez mais rigorosas, contribuindo assim para a preservação do meio ambiente e para a redução da poluição atmosférica. Como cada diesel tem um percentual de enxofre presente, é necessário diferenciar através da marcação do produto. O diesel S500 é vermelho, enquanto o diesel S10 é transparente amarelado. O diesel S10 é um combustível mais refinado que os seus antecessores, sendo mais rico em hidrogênio, o que proporciona um comportamento ligeiramente mais solvente à sujeira que o óleo diesel S500. Assim como o etanol e a gasolina aditivada, também temos o desaditivado, que possui aditivos como detergentes, dispersantes, anticorrosivos, biocidas e antiespumantes. Os clientes são exigentes e esperam que quem trabalha no posto conheça os produtos que abastecem. Eles contam com mais opções de abastecimento e possuem menos tempo do que nunca. Por isso, você precisa entender para abastecer com qualidade o cliente.